Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vamos jogar um pouquinho de Space Marshals 2 Jogamos um pouco do 3, porém como o jogo não é free, vai chegar um momento que ele vai interromper Ele tem que comprar as missões, aí tivemos que parar né Tivemos que parar porque o caixa está meio fraco E daí resolvemos dar uma paradinha E agora, trouxe aqui pra vocês Maravilha, estou sem munição, terá que ser de ativo Toque para continuar Nocaute em subterrúrbios após executar decobertura Chegue perto dos altos pelas costas Se você levar algum dano durante o nocaute, a ação será interrompida Beleza Tá, isso eu já aprendi nos 3 Eu gostei bastante desse jogo aqui Só que achei muito caro Atire para limpar os entulhos Limpamos os entulhos, ponto de continuação Checkpoint Eita porra O cara me viu hein Ixi, o cara me viu velho Vamos ver Escondei atrás aqui Pode ficar aberto Vamos pegar ele aqui por trás Beleza Boa noite meu filho Em té Em té a próxima Isso me parece familiar Uma carabina, granadas e pedras Não sei o que eu faço com isso, mas tudo bem Puta merda Deixa eu abaixar aqui Se consigo pegar aquele de costas Vai ficar aí filho Encontra o caminho para o hangar Nossa nave e a lagartixa Os outros devem estar por aqui Vamos encontrá-los Os outros Ava, a nossa pilota O Gavin, o investigador Só eles? Acho que terá que servir Tem uma escada aqui Será que vamos do outro lado para ver o que tem lá? Eu sou explorador Gosto de explorar tudo Enquanto isso Finalmente foi tão difícil de abrir Lembre-se Lembre-se Na próxima vez que se esconder em uma caixa Traga um pé de cabra Esse está descongelando Bem devagar Esse povo da cidade grande E eu pegarei algo para ajudar Vamos lá Eita O cara me envio Vem vindo Vem vindo Será que saiu do modo alerta já? Eita Vou pegar ele por trás Conseguimos O que seria esse X aqui? Ah, pegar um pouquinho de vida Pelo jeito É, foi reviver Acho que é isso, hein? Gavin, tudo bem? Avan? Tudo bem Estava apenas fingindo Protocolo padrão deslegado Estou esperando o momento certo Para Cheio de si Como sempre Abra a porta do hangar Velho Aqui estamos sem tempo Tudo bem, tudo bem Figurão Estou indo Dá para ir mais devagar? Não me provoque O que faz esse botão? Ah Bingo Já era hora Vamos resgatar minha nave E depois precisaremos encontrar Burton e Tami Está aqui para abrir e fechar Beleza Sabe por que estou em modo De atar? Agora Estou aqui na Lá está ela O que eles fizeram com ela? Enjaulada Como um animal? Dê-me um segundo E eliminarei essas barreiras Ah, Gavin O que está acontecendo aqui? Estou resgatando vocês É isso Que está acontecendo Bom, todos estão reunidos Temos a oportunidade perfeita Para um ataque surpresa Para acabar com isso De uma vez por todas Isso não parece bom Você tinha que dizer isso, não é? E agora? O que tem que fazer? Opa, não fui eu Eu acho Estão se aproximando Ai, ai, ai Será que vamos ter que meter tiro agora? Segurem Quase retirei a barreira Dá um segundo É, mãe Caramba Caralho É, mãe Quase O que é isso? Missão bem sucedida O que é isso? 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 Proteja a cidade Tá? Hum... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha aí O que é isso? 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 Tem um... Tem um dormindo aqui pelo jeito? O que é isso? 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 Obrigado. Para que seja mais fácil entrar por ali. Vamos ver. Só que tem dois. Escapa ver. Vamos lá. Tiro no tiro. Encheu uma vidinha aqui. Eita. Caralho. O cara entrou ali. O cara entrou ali. Eita. No fim não adianta nada ter entrado por aqui. 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 Eita. Não adianta nada ter entrado por aqui. Eita. 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 Toque para extração. Eita. 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 Então entre os 12. Não tem mais coisa para fazer ainda né. Eu acho. Então vamos. Bora dar mais uma procurada por aqui. Assim espero Vamos lá Tem mais inimigos Essas Vamos lá Então é aqui que eu tenho que Entrar, mas beleza Ah, vou sair ele do outro lado Colocar aqui o modinho silencioso Botamos Para ele não nos ver Enquanto percebeu já era tarde Dezesseis, dezoito Então falta mais Dois Escondemos aqui para trás Esperamos ele dar uma Idinha para lá Só faltou os medalhão, né? Três de quatro Agora dá para se erguer aqui E se dá um tiro aqui O que será que acontece nesse? Ah, ele pode jogar pedra também Para despistar o guarda Não sabia disto E vamos ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui E essa porta é resistente Esse aqui não abre fácil não Esta não é fácil de abrir Vou ver aqui Vou pegar o medalhão aqui 4 de 4 Aí eu vi vantagem E agora é para encerrar a missão Sem meus garotos Barra limpa Todos os objetivos da missão foram concluídos Dezirrar a missão Eita bom Escolha a recompensa Roupa casual Apenas prêmio Faz ruído Armat Outranger Vou pegar essa Falcon aqui Para ver Tio Garf Esse é o Alvin Burton Nossa pilota E nosso especialista Chegamos na hora certa Não é mesmo? Que bons Amigos Vocês têm Sobrinho Bem, acho que vocês São bem-vindos Para ficar por aqui É um prazer conhecê-lo Essa casa está vaga Desde quando o último xerife Deu no pé Longa história Não pergunte A sua parte é cordo E ela será sua Bem, eu tenho mais o que fazer Até mais Que acordo? Não ficaremos nessa pocilga Ficaremos? Hum Nós concordamos em dar um jeito Nos saqueadores Eles se acham de arruaceiros E escondem-se nas colinas Precisaremos de um lugar Para ficar Burton Prepare-se Os outros arrumem esse lugar Next Mission É, agora vamos ver se Que a gente Mesmo estilinho Do 3 Fichas Curve necessárias Vamos ver se ele vai Toca para iniciar E o delegado espacial Escutos pessoais São direcionais Eles efetivamente Absorvem qualquer coisa Menos lasers A maioria dos alvos Protegidos É vulnerável Caso atacados Por trás Incluindo você Beleza Vamos lá Continuando Esse é mais próximo Que eu consigo levá-lo O acampamento é logo adiante Boa sorte Beleza Minha cara Vamos lá É certo O plano é atacá-los Onde dói mais Queime qualquer suprimento De munição e saque Isso deve assustá-los Ou pelo menos Chateá-los O suficiente Para que eles saiam Ah E eu marquei Alguns inimigos Especiais Com ícones Com ícones De caveira Elimine-os Se conseguir Que bondoso Sua parte Lembrarei disso Achei Bastante Só para Marcar ali Como caveira Está bom demais A perda Está dormindo Dormindinho Coitado Pegar mais um Aqui Ah Filho da mãe Eita Porra Você é louco Cachoeira Ah Posso Esconder Atrás Aqui Mais um Foi para a fita Eita Errei o tiro Rapaz Eu gosto disso Eu adoro Eu adoro Isso aqui Queime o armazém Queime a quantidade De munições Eita Ué Ah Rapaz Ele está tirando Sozinho Porque eu estou queimando Enquanto isso Deixa eu pegar Uns caras maus Aqui de novo Eita Ué Ué Dá para pegar de costas Agora Dá para pegar de costas Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem Aí Ainda bem que tem um lugar Que eu vou esconder atrás Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ainda bem Deixa eu pegar mais um aqui para facilitar o nosso serviço. Opa, sai daí, sai, sai. Sai daí, louco. Agora vai. Aqui tem dois. Vou ter que sair daqui. Sai daí, louco. O que eu estou fazendo aqui? Levou tiro o negócio queimando. Que burro dar zero para ele. Aô também, eu levar tiro lá. Bicho tonto. Lá. Nem precisou gastar o meu. Tá, beleza. Agora como é que eu vou passar ali? Será que vai acabar o negócio? Aqui é recarga. Acho que não vai acabar tão já isso aqui não. Oxi. Até aqui está vindo tiro, louco. Você é doido, velho. Olha. Que mentira mais deslavada, atravessando o... Olha. Se bem que esse aqui acho que é o outro. Ui. Sem querer. Ah lá, levando tiro, bicho burro. Pera, não vou colocar fogo nesse aqui já não. Deixa eu ver o que tem para cá primeiro. Chapéu. Deixa eu... Fazer jus ao meu lado explorador aqui. Tá meio escuro aqui, mas dá para ver. Dá para ver um pouquinho. Mais ou menos, mais ou menos. Dá para aí ter uma ponte. Bom, acho que agora não tem mais nada, vamos ver. Só que... Eu acabei esquecendo de pegar. Não tem nada. Queria pegar os medalhãozinhos. Os medalhãozinhos. Ah, tá aqui um. Dois de três, falta um. Onde que eu encontro agora? Será que você quer dynamite? Deixa eu passar perto as coisas aqui, louco. Perigo, hein. Ai. Ai, ai. Eita, sai, 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 sai. Ai, ai. Fudeu. Sorte, rapaz do céu. Nem vi o vagabundo ali. Agora estou com pouca vida já. E o negócio complicou para o meu lado. Sai, 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 sai. Se levar um tiro aqui, eu... Perigoso morrer. Poxa, cadê essa medalha agora? Estou botando lá no começo. Cadê, cara? Medalha, 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 medalha. Cadê você? Rapaz. Acho que é aqui, hein. Acho que é para cá. Ah, moleque. Tá, mas e agora? Beleza. Para concluir a missão. Espero que eu não morra. Espero que eu não morra. Ah, tem um... Uma coisinha para encher vida aqui. Vamos lá buscar ele. Beleza. Mais um aqui. Tranquilo. Ah, tem mais um baú. Louco, velho. Estou achando que não faltava mais nenhum. Ah, não. Tá. Achava que tinha mais um baú. Deixa eu ver se eu entendi. Você sabe que o Artemis capturou os delegados. É isso mesmo. Você os deixou escapar e agora quero o pagamento completo. Bem, mais ou menos isso. Eles não foram longe e ninguém deixa a P55 em nossa permissão. Mesmo assim, você os perdeu. Uma quebra de contato que estaria no plano B. Bom para vocês. Ninguém trapaceia os Arrua A1. Arrua C. Isso aqui é isso? Pegue seus preciosos bancos de memória e levarão um banho de ácido. Isso aqui é o chefe? Ou não? Ah, não. Tá. Missão bem-sucedida. Fenomenal. Palmas para mim, hein. Escolha a recompensa. Aqui eu vou querer carvão quente. Armate T38 silencioso. Armadura do delegado especialista. E tem o Armate AMR5. Que é apenas premium. Rapaz, será que esse jogo aqui não é paco? Temos agora mais operações. É hora de recuperar meus bancos de memória roubados. Eles contém informações secretas e importantes para lerem um fortuna no mercado negro. Dizem que tem um engenheiro-chefe dos arruaceiros na favela de Sucato, gabando-se de uma certa tecnologia roubada de delegados. É um bom começo. Prepare-se e vá capturar esse sujeito. Capturar? Sim, nós tentaremos. Você só pode. Podemos interrogá-lo. O engenheiro-chefe. Também marcará os alvos para você. Qualquer um marcado de vermelho é ósseo. Eles tentarão eliminar você. Alvos marcados de laranja suspeitam de algo e podem se tornar hostis, dependendo das suas atitudes. Ah, moleque. Tem mais isso ainda. Vamos lá. Nossa, o bugou. Ah, não. Achei que tinha bugado os controles aqui. Tchau. 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 Puta merda, não era pra fazer isso, velho? Era pra cancelar o disparo. Fiz catinha. Deixa eu ver se eu pego você. Vidinha. Rapaz, eu vou morrer de novo. Fica pra lá, louco. Não, porque você não vai me encontrar não, louco. Você vai por lá. Agora eu vou ter que ver. Eu vou ter que tomar mais cuidado aqui. Vou ter que tomar mais cuidado aqui. Sai daí. Ah, que paciência que tem que ter, rapaz, pra pegar esses homens. Pior que agora eu não posso sair de tiro porque eu tô com metade da vida só. Acho que por aqui não vai dar pra pegar ele não, hein. Pior que tem que ser por aqui. E se eu der a volta? Não dá pra dar a volta. Não, não dá. Vai, 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 vai. Não. Ui, ai, ai. Ah, também tô usando recurso aqui. Vem pra cá, vem. Vem pra cá, chefe. Ah, não quero que venha dois também, né? Quero que venha um só, pô. Ah, rapaz, dá pra dar a volta aqui também. Não, não quero que venha dois também. Já melhorou. Agora eu vou pegar o outro aqui. Eita, sai daí, louco. Vou pegar uma vidinha aqui. Uma arminha aqui se precisar. Isso aqui vai ser moleza pegar ele. Carga de demolição. Ah, agora eu posso ir lá e... Entendi, garoto, tem, velho. Mexi o restinho da vida aqui. Bom. Vamos lá. Eita! Pra mim que eu tinha matado isso aqui, velho. Tá nóis. Tá nóis. Deixa eu pegar ele por trás aqui. Imagino que agora não tenha mais... Tá aqui. Beleza. Tem mais aqui. E aí. Volta, volta, volta. Silêncio é ouro. Ah, ele tá dormindo, louco, velho. Oh, que bom, viu? Melhor assim. Assim ele morre quietinho. Silêncio da madrugada. Uma aqui tem quatro medalhão. Ah, tem mais... Mais uma saída aqui, rapaz. Vixi. Isso aí é lá no meio da... Bom. Então, nesse caso, vamos utilizar a outra. Que seria essa aqui. Será que é essa aqui mesmo? É, tá. Esse aqui mesmo. Ah, mas não é possível. Só saio no meio da... Da pauleira só. Pronto. Deu um pouquinho de trabalho, mas... Conseguimos. Vou ter um laser ali. Captinho do engenheiro-chefe. Quietinho pra cá. Não, esse é... Não, esse é... Marelinho. Ué, vai até passar por aqui. Porém, não tem nada. Eita, sai daí, loco. Vai. Eita. Eita, sai. Eita. Vou pegar um pouco de vida Ainda bem que volta a vida Seca E agora Vou pegar um pouco de vida Obrigado. 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 acho que eu tenho que passar imagino eu que tenho que passar a baixada carai vixi maninha do céu sai daí preparar better than I thought baixado eita sai daí louco sai daí louco vai eita o que será que tem aqui que eu não fui procurar ainda eita agora sim um só ah rapaz o que será que tem aqui que eu não fui procurar ainda Uh, que lugarzinho perigoso, rapaz do céu. O que se eu jogar uma bomba aqui? Emboscada. Ah, tem como matar ele. Matador de pirata. Menos mal, hein. Durma, tá esse que louco. O louco, velho. Você é doido? Ae. 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 Ah, tem mais um aqui, né? Torre de defesa. Alvo, amigo. Ah, rapaz. Será que eu poderia matar todos eles se eu não destruísse o bagulho? Boa pergunta, viu? Agora que não iremos saber. Bom, já passei por aqui antes. Lá que tem um bagulhinho que dá pra pegar. Chapéu. Outro lugar cheio de entradinhas. Tchau. 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 O problema é que agora fiquei Quase morto Ver se não tem umas As paradinhas pra nós usar aqui E agora Agora complicou, hein? E aí, é isso Muito obrigado. Agora... Ué, entendi. Uh, rapaz de céu, preciso... Ué, entendi. Ué, entendi. Por ali tá ruim de ir, hein? Porque tem algo de... Diferente. Ai, ai, ai. Fui tapeado. Ah, beleza. Tá, por aqui a gente já foi. Deixa eu ver o negócio aqui. Não foi bom também aqui já. Tem um lugar. É, não tem como. Vai ter que ser por ali mesmo. Vai ter que ser por ali mesmo. Beleza, que não vai. Só essa luz aqui que tá meio... Tchau. 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 Hum, rapaz. Então vou ter que entrar ali. Sorte que não tinha nada aqui, senão... Ah, entendi. Ah, entendi, rapaz. Ali é o mesmo lugar que eu passo, louco, velho. Tá, será que só tem um? Tá, será que só tem um? Ah, só tem um sim. Vai nessa. Ah, tá dormindo. Menos mal. Então vamos atrás daquele primeiro. Agora eu pego o outro. Agora eu pego o outro. Vamos explorar. Ixi, agora que o bicho pegou, hein? Aqui o bicho pegou. Eu, eu, eu... Vai nessa. weathermino... Ah, tá�� de ataleta. Ah ah deixa mesmo, se viva aí. Tchau, gente se pode tomar uns expressos aqui e desidiens. Que merda, merda. É se tiver, guarda lá. Carregamos. Beleza, vamos lá. Só tenho. Bom, melhor assim. Melhor assim que eu posso pegar você quietinho. Uh, rapaz, tem um... Paradinha de encher vida aqui, louco, velho. Esse amigo tá querendo. Eita. Que ele tá esperto. Hum, rapaz. Acho que arrumei confusão, hein. Bicho, então alerta, eu acho. Eita, nós. Bem que vem. Aí. Tchau. 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 Agora posso ficar na frente dele. Peguei a manha do negócio Ah, entendi Mesmo lugarzinho naquela hora Deixa eu dar umas vasculhadas por aqui Vai que tem mais alguma coisa Se tiver eu pego Se não tiver eu não pego Agora que a gente vai ter que E meio quietinho Para a gente surpreender os nossos inimigos Hum, tá tocando piano ali Bonitão Não sei se por aqui também é uma boa ideia A entrada, mas Imagino que só tem por aqui, deixa eu dar uma Uma melhorada aqui Procurada melhor Vai que tem Ah, tem um caminho aqui, porém Bem, né Vamos ver se dá para dar uma pedradinha aqui Vamos ver se dá para dar uma pedra Só que vai, só que não vai Foi Eita Tem ninguém esperto aqui Vai para lá coisinha, vai Anda Se manda Se manda para lá Se manda para lá Sai daí, velho Sai daí, velho Sai daí, velho Aparece Aparece Goward Mostra Aparece Goward Se Eita Eita Aí Venha Tá com arma boa, hein Rapaz do céu Deixa eu ver se eu acho uma Eita Tchau Tchau P sorrow Tchau Tchau Obrigado. 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 Ah... Guia do delegado espacial. Chefs só podem ser no corteado se estiverem exaustos. Para isso, basta lutar contra eles até que fiquem com baixas quantidades de vida. Não dê tempo para eles se recuperarem. Eles não ficarão exaustos para sempre. Beleza. Vamos ver se a gente consegue, né? Vamos lá. Obrigado. E agora, qual é o melhor? Um ponto para eu pegar aqui. Eita. Obrigado. 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 Que merdinha! Último ponto de continuação, voltar ao acampamento Voltamos Voltamos Cadê a bombinha? 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 Caramba, velho Cadê a bombinha? 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 Conseguiram um barril de goró especial Felicidade por duas comunicações com as caravanas e suprimentos Que levaram um ótimo, último carregamento Para desenrolar com detalhes, estou pronto Traga-me o goró Próxima missões Vamos ver só como é que é A próxima missão vai ficar para o próximo vídeo É isso aí galera, então vamos ficando por aqui Próxima missão fica para o próximo vídeo Falou